Olá meus náticos, vamos aí começar o nosso projeto Rapunzel e eu vou mostrar a vocês como é que está sendo a minha primeira rotina, certo? Hoje é dia de hidratação, então eu resolvi usar o kit completo. Começamos aí com o suprimento. Eu começo a tomar o suprimento de manhã e no final da tarde eu tomo novamente, tá? Então era aí mais ou menos 9 horas da manhã e a gente tomou o nosso suprimento com alto TO de biotina e complexo de vitamina, né? Vamos agora para o Cobra Hair, que é um tônico meio oleoso, tá? Porque ele tem um brinde de óleos. E eles falam aqui que o modo de usar é aplicar diretamente na raiz, massageando. Mas eu resolvi usar no cabelo, no comprimento do cabelo também, porque estava um pouco ressecado aí. A gente aproveita que o tônico tem óleos e faz aquela unequitação, né? Bom, gente, o Cobra Hair é uma mistura diferente de óleos vegetais naturais com propriedades especiais e nutritivas para cabelos e folículos pilosos. O cabelo é fortalecido, protegido, nutrido pelo óleo e o crescimento capilar melhorado também evita pontas duplas e combate a caspa. Aí eu fui fazendo aquela massagem deliciosa, certo? Em todo o couro, depois que eu passei aí na raiz. Fui massageando, fiquei mais ou menos uns 5 minutos fazendo essa massagem. Gente, é tão bom quando você faz massagem na cabeça, é maravilhoso. E eu deixei esse óleo agir nos meus fios por umas 2 horas. Lavei com shampoo e vamos agora para a nossa máscara da Garota Poderosa, que é o nosso cronograma completo aí, tá? Ele é um 3 em 1, hidratação, nutrição e reconstrução, manovinhar. É ultraconcentrado, contém ceramides, vitamina A, avocado e jojoba. Gente, é reparação capilar inteligente, nanorecuperação, que adere nas áreas mais porosas dos fios, hidrata, reconstrói e nutre todos os tipos de cabelo. É uma máscara bem desembaraçante, ajuda a hidratar, nutrir os fios, né? E o legal que é uma máscara de 5 minutos. Então, eu fui passando aí, mexa, mexa, iluvando bem, e eu deixei ela repausar aí nos fios durante 5 minutos. Ela contém óleo de rícino, queratina, depantenol e vitamina A, óleo de abacate e jojoba. Nutre, hidrata e reconstrói os fios. Bom, deixei o tempo de pausa de 5 minutos, enxaguei e condicionei, tá? Gente, antes de eu começar aí com o processo de escovação, olha o brilho que essa máscara já dá no cabelo, certo? Eu desembarassei o cabelo e vim com o tônico Cresce Cabelo da Garota Poderosa. Esse tônico vocês podem estar usando aí 5 vezes por semana. E eu passei ele na raiz com o cabelo molhado, eu fico um pouco dificultoso pra fazer isso, tá? Eu passei ele na raiz toda, massageei o cabelo, certo? E fiz a minha massagem e tudo, e eu deixei o tônico agir aí, dar uma leve secadinha no cabelo, né? Deixar o cabelo secar mais um pouquinho pra poder vir começar a parte de escovação. Na verdade, eu nem escovei o cabelo, tá? Eu só fiz secar. Depois de uns 20 minutos que eu fiquei com o tônico na... Quando eu tinha passado o tônico, eu vim com o protetor térmico, eu usei o da Sala Online, que vocês viram mostrando, e vim secando o meu cabelo. Como eu tosei minha escova rotativa, e eu não sei fazer escova no meu cabelo, preciso comprar uma escova rotativa, aceito uma de presente. Eu vim, eu venho com a escova, né? E secando o cabelo. Então, eu começo a secar o cabelo com a escova, e às pontas eu venho dando jato aí com o secador. Não tem jeito. Tava frio hoje aqui, e eu tava sem paciência já de estar esperando o cabelo secar, porque tava muito frio aqui no interior. E aí eu fui fazendo todo esse processo de secagem, é por isso que eu falo a vocês, o protetor térmico é importante. Porque eu não ia secar o cabelo no secador, e acabei secando, né? E agora aí eu, todo o processo de secagem, eu vou secar o cabelo todo no secador, vou fazer minha touca, passar um óleo, que é de lei, né? Fazer a minha tchocinha, pra depois vir finalizar o vídeo pra vocês. Tchau, tchau. E vamos para o resultado. Tiramos a touquinha, e gente, não reparem a carinha, tá? Tava com soninho. E esse aí foi o resultado, ó o cabelo como tá. Ah, minhas pontas ficaram assim, porque eu não sei como foi que eu consegui modelar as pontas com a escova e o secador, né? Então, do jeito que elas ficaram, eu coloquei na touca, e quando eu tirei a touca, elas ficaram assim. E olha esse cabelo como tá, olha o brilho, o cabelo tá bem levinho, bem hidratado mesmo. Essa hidratação 3 em 1, ela tanto hidrata como nutre e reconstrói. Gente, eu achei que ela nutriu bastante os meus fios, principalmente as pontas que estão ressecadas ainda por conta da descoloração que eu fiz. E esses produtos, gente, da Garota Poderosa, né? Essa linha de crescimento da Garota Poderosa, vocês encontram no site da Manovin A. Eu vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição do vídeo pra vocês. E tem preço maravilhoso do kit total. Tanto o Cobra High como o Tônico Cresce Cabelo tem uma fragrância bem suave, maravilhosa. Aí eu tava mostrando a vocês onde tá o cabelo na frente, essa parte aí, e onde tá a outra parte. O meu cabelo, ele tá com o corte em camadas, tá? Ele tá todo em camada. Então, ele fica assim, a parte mais curta e a parte mais grossa. E olha como é que tá esse cabelo atrás. Olha o brilho que tá esse cabelo. Maravilhoso. Olha o balanço. O cabelo tá bem soltinho, bem nutrido, bem hidratado, bem reconstruído. Olha isso. Eu não canto de ver meu cabelo, gente. Tá completamente uma maravilha. Essa, esse kit de crescimento promete. Pode ser usado pra qualquer tipo de cabelo, certo? Vocês podem tomar tranquilamente o suprimento, usar os tônicos pra quem usa química, pra quem não usa química. Que é simplesmente sensacional, tá? Então, esse aí foi o vídeo. Se gostou, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E se você quiser colaborar com o canal, é só clicar aqui embaixo no valeu. Tá certo? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.